Olá, eu sou Samuel Santiago e eu faço parte do Raca Trunk. Atualmente, eu curso o terceiro semestre de análise e desenvolvimento de sistemas na Universidade de Fortaleza. Desde criança, eu sempre sonhei em ser cientista, por enquanto que meus amigos queriam ser jogadores de futebol, médico, outras coisas, mas eu ficava imaginando, um dia eu vou inventar uma coisa bem legal que vai chamar a atenção do mundo inteiro. Eu gosto muito de ir ao cinema, de ir à praia, acompanhar seriados, mas o meu maior hobby mesmo é acompanhar novas tendências e lançamentos tecnológicos. A minha experiência em programação é acadêmica, na linguagem de C++, Java, SQL, mas eu me apaixonei mesmo pela programação quando eu comecei a programar para mobile, no caso, Android. Mas graças ao EAD, já aprendi o básico de Switch e a já amei. É uma linguagem muito enxuta, muito segura, muito gostosa de programar. Espero aprender ainda mais no projeto. Participar do projeto Raca Trunk é um sonho, afinal, o projeto reuniu parceria com as maiores empresas tecnológicas para juntar os melhores professores, melhor metodologia de ensino, melhor da tecnologia e um laboratório itinerante montado dentro de um caminhão para levar tudo isso a universitários de todo o Brasil. E o caminhão em cima já é um show à parte, como vocês podem ver. Estou muito ansioso para participar do curso presencial, pois o Raca Trunk tem a minha cara. Afinal, o Raca Trunk tem tudo a ver com tecnologia e eu não vou ficar fora dessa.